Vamos chamar as celebridades para o ar, que daqui a pouco a gente perde a mão, porque eles vão estar tudo em Hollywood. A Marise com a Chiara. Falei, Marise, me chama, manda a foto da sua Chiara. Ela falou, calma, temos que arrumar eu e ela. Olha aí, está as duas aí. Celebridades para a foto. Marise de Santo André, um beijo, querida, obrigada. E olha os olhão dela. O José Bonifácio e o Lepopoldo, da doutora Roseli, lá do Colégio Singular, também, uma lutadora também, uma advogada que cuida muito bem aí do pessoal da UAPA. O Tuxo e o Nitro, com a veterinária Keila Falavinha, de São Caetano. Um beijo, Keila, ela que agora se especializou em animais silvestres, amiga querida. Está trabalhando lá no Ibirapuera, ela me falou. A Frida Kahlo, que é da Berenice Cugnasca. A Berenice, que é uma amiga querida jornalista. A Rosinha Sabaraco, a Kika, o Guti e o Fred. A Rosinha trabalha no Detran. Olha que turminha. Bonitinho. O Brutus, o Tico e o Tinoco. Nome de dupla sertaneja, da Roseli Andreoli. Lindos. O Elvis, do Etú Persequilo. Ele faz cada cara engraçada. Também a Brisa, do Matheus e da Elô. A Lúcia e a Luna, que é da Juliana Vendramini. Olha, está até de microfone. E a minha dupla. O Luiz e o X. que estão botando o terror lá no Parque Biranguinha. Fazendo o terror da galera. É isso aí. E aí